E aí galera, vou estar ajudando aqui vocês a arrumar um problema que estava dando na inicialização do Forza, Horizon 3, que estava dando o seguinte erro, cara, não iniciava e tipo, de jeito nenhum o povo conseguia arrumar, pesquisei em fórum e um monte de coisa, liguei até para a Microsoft e nada. E o erro era esse aqui, o Forza não está disponível em sua conta no momento, e aqui o código de erro, velho, vocês nem vão acreditar como é que corrigir isso, é bem simples e rápido, e funciona, vocês não vão acreditar, vocês vão fazer isso aqui, vocês vão entrar no Microsoft Store, vai escolher um programa, eu usei esse aqui, você vai desinstalar e instalar ele de novo. Pronto, cara, feito isso aí o jogo já vai estar pegando. O meu nem iniciava de jeito nenhum, eu vou mostrar aqui para vocês que está iniciando o jogo perfeitamente. Aí, ó, é que antes de eu aparecer esse já dava o erro, tá vendo? O jogo já abriu, funcionando perfeitamente. E é isso aí, galera, quem puder se inscrever aí, deixa o like, valeu. Qualquer coisa aí se funcionou ou não funcionar, deixa aí um comentário aí que eu vejo, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.